Tanto eu fiz pra mudar o Brasil Os meus estudos na minha profissão Pra tentar eleger Entrei pro partido, fiz trabalho de base Fui fiscal delegada durante as eleições Pra eleger o PT Então no meu sindicato eu participo a tempos Conscientizando pra debater Eu não vejo muito futuro Então eu ouço bobagem sobre a sociedade Sua estrutura são estratégias de ilusão Eu não tenho mais paciência Cadê a revolução? Eu sei que errei Eu errei Sei que errei Cadê a revolução? Não dá mais Hoje eu sei, não dá mais Não dá pra voltar atrás Lá pro governo Lula Eu cansei Quantas vezes voltei Pra presidente eu sei Quanto eu votei no Lula Eu sei que errei Eu errei Eu errei Eu errei Eu errei Eu errei Cadê a revolução? Eu errei Eu errei Eu errei Eu errei Eu errei Obrigado.